Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Quanto Mais Vida Melhor. Os capítulos vão ao ar do dia 17 a 22 de janeiro de 2022. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Rose pede para que Neném não revele sobre o passado dos dois. Neném sugere que o almoço seja cancelado. Nunes entrega uma escuta para Guilherme colocar em Rose. Flávia fica arrasada ao saber que Ingrid é apaixonada por Murilo. Celina conta para Daniel o plano de Guilherme. Neném revela ao Oswaldo que Rose é a mulher por quem ele se apaixonou em Roma. Odete obriga Juca a manter segredo sobre a denúncia que ele fez contra Jandira. Carmen confronta Flávia. Tigrão e a família chegam à casa de Tina e Rose e Neném tentam se manter afastados. Paula volta com Flávia ao baro-olinger e ataca Carmen. Guilherme percebe a troca de olhares entre Neném e Rose. No capítulo de terça-feira, Rose mexe em sua bolsa e Guilherme fica preocupada por causa da escuta. Guilherme questiona o pai de Tina sobre o passado e percebe a emoção entre Rose e Neném. Paula volta para casa enfurecida com Carmen e Gabriel. Guilherme flagra Rose e Neném conversando sozinhos. Carmen repreende Marcelo por não ter avisado que Pink era Flávia. Juca tenta falar com Jandira sobre a denúncia. Guilherme vai embora e pede que Neném leve Rose em casa. Paula é carinhosa com Flávia. Oswaldo conta para Neda e suas noras sobre Rose e Neném. Guilherme ouve a conversa da esposa com o pai de Tina. No capítulo de quarta-feira, Neném e Rose conversam sobre o passado e Guilherme se enfurece. Paula discute com Flávia. Murilo pensa em Ingrid. Tina vê Bianca próxima à cabeça e fica animada. Prado prende Odailson. Neném não atende uma ligação de Paula e Guilherme acredita ainda mais no caso entre eles. Paula descobre que Neném e Rose tiveram um romance no passado. Murilo diz a Wanda que quer esquecer Flávia. Oswaldo e Neda se beijam. Ingrid sofre olhando a foto de Murilo. Tina e Tigrão se beijam e Soraya se entristece. Wanda beija Murilo. Paula tem um mau pressentimento. Neném e Rose se beijam e Guilherme assiste a tudo pela câmera de Nunes. No capítulo de quinta-feira, Guilherme não consegue se conter e parte para cima de Neném assim que a esposa se afasta. Daniel tranca Celina no quarto. Rose surpreende Guilherme ao contar sobre sua história com Neném. Wanda beija Murilo, que a dispensa. Gabriel discute com Carmen por causa de Flávia. Neném descobre que sua família já sabe sobre seu passado com Rose. Gabriel procura Flávia no apartamento de Paula. Guilherme ouve Rose afirmar para Tigrão que quer ficar com ele. Flávia e Gabriel se reconciliam. Tigrão conta para Tina sobre o envolvimento dos pais e Neném conversa com as filhas. Betina conhece Chicão. Neném procura Paula. Gabriel enfrenta Carmen para ficar com Flávia. Neném e Paula se beijam. Rose implora que Guilherme fique com ela. No capítulo de sexta-feira, Guilherme não consegue se entender com Rose. Carmen expulsa Gabriel do baro Olinger. Rose discute com Celina. Guilherme se aconselha com Tigrão. Joana decide fazer uma inseminação artificial e Marcelo avisa a doutora que é um doador. Rose decide se livrar do vestido que usou quando conheceu Neném. Neda pede que Neném vá com ela ao casamento de Rony. Marcelo ameaça Flávia. Nunes entrega as gravações a Guilherme. Cabeça decide ir com Bianca para a reabilitação. Marcelo convence Carmen a aprovar o namoro de Flávia e Gabriel. Celina pega o envelope com as provas contra Rose. Rony espera por Neda para começar seu casamento. Prado enquadra Jandira e recolhe todas as quentinhas. Rony não gosta de ver Neném chegar com Neda para o seu casamento. No capítulo de sábado, Rony simula animação pela presença de Neném. Carmen explica a Paula porque resolveu aceitar o namoro de Gabriel e Flávia. Rony ameaça Neném. Rose tenta convencer Celina a apoiar seu casamento com Guilherme. Carmen confirma com Marcelo a sabotagem contra a rival. Paula procura Rose. Flávia descobre a sabotagem, mas é impedida por Marcelo de avisar a Paula. Celina adormece com o chá especial que Deusa faz para ela. Guilherme se surpreende com o jantar romântico de Rose. Flávia sobe em um andame para tentar avisar a Paula sobre a sabotagem. Marcelo entrega a caixa com os cremes adulterados à Paula. A morte salva Flávia. Esse é o resumo da novela Quanto Mais Vida Melhor. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. Olá, eu sou...